Ontem votamos a reforma trabalhista, e o Solidariedade orientou não a reforma. Por que orientamos não a reforma? Entendemos que foi votada com velocidade muito grande e pouco debatida na Câmara dos Deputados. Uma matéria que vai impactar todo trabalhador brasileiro. Primeiro, tira ali o direito de você fazer sua higiene pessoal. Tira o direito de você se alimentar. Hoje o trabalhador passa a ter quase um trabalhador escravo, da maneira que eles colocaram no texto. Por isso, estamos atentos e vamos continuar nossa luta aqui na Câmara dos Deputados defendendo o trabalhador brasileiro, porque esse tema é tratado com muita responsabilidade pelo Solidariedade.